Genetamente, farônimo Só que lá já sempre no progresso Na disposição nós vai mandando papo reto Louco e sonhador que já foi desacreditado Deus que manda força pra nós carregar o fardo Vamos fazer assim Gouveia, cadê a Gouveia? Cadê a Gi? Tá com ele Por que esse aí ele não vai comprar junto Esses dois pedem junto, já Já, para de dar de doidinha Duvido se ele te pedir Ela já falou, ela falou que aceita Vai, vai, vai Vai falar que eu tô mentindo Vocês dois dão um casalzão Esse negócio dela não fura você Tá dando vontade de beijar? Ó, eu não tava passando pomada Ontem eu passei, ó Já melhorou um pouco Já sei como Ah, briga Ontem, esses dias eu comecei Foi dar uma flor pra Gi Aí a Gi achou que ele ia pedindo namoro Aí ela... Eu acho que falta o namorado pra Blaia Não, não falta ninguém Pra ela voltar a focar Mas ela já é meu namorado Será que... Eu tô com o Télis E o 02 Quem que é o 01 Quem é o 01 Ela falou que é o 02 E o 02 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 Chega aí Eu vou ser o Laiso aqui, ó. Eu vou ser o Laiso aqui, ó. Vem aqui. Ó, tava combinando aqui com o Laiso. De você e o Laiso. E comprar aliança juntos, entendeu? Vai o Laiso. Aí você já nem comprado. Vocês é influencer top, vocês conseguem ter na parceria. É. Aí ele pede a Gi e você pede a Japinha. Pode ser? Pode ser. É, irmão. Barraco, casalzão. Que dia que é o aniversário dela? Dela? É. Já passou. Era bom você ter pedido no aniversário dela. Porque você dá um presente só. Eu nem ficava com ela ainda, só dava um peguinha ali. E a Gabi, ó. Teve que me dar presente de um ano de casado. Agora vai ter que me dar de aniversário. Dia do namorado. Dia do namorado. Dia do namorado. Aniversário. Aniversário. E casado. E casado. Estourou. 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 Parabéns, Maranhita. Ah, amiga, você escutou? Vou ficar de novo, eu vou fazer isso. Você escutou? É. O YouTube é meio... Estourou? Ah, tá. Entendi. Não, ao invés de vocês. Elas que tinham que tomar atitude lá. O quê? De vir com as alianças. Ah. A Gabi que me pediu. Olha, viu? É marketing, ele é gay. É, eles são? Não, não. Deixa eu cortar o gay. Não, é LGBT. Ah. Nada a ver. Nada a ver, só. Mas eu gostei. Mas que você gosta dele, já sabemos, tá nítido. E que ele gosta de você, também tá nítido. Que você gosta do Lice, é nítido. É nítido. Só que você e o Lice ainda estão meio soltos. Vai revoar um pouco? Que eu acho que... É. Vai revoar um pouco, você? Aqui eu acho que não vai revoar nada. Eu sempre sou assim. Aqui eu acho que não. Eu sou muito... Fala, Nelson. O governo, sei. Eu fui na casa dele. Fala, pergunta pra ela, tu. Eu fui na casa dele, meu amor e dele. Pergunta pra ela, sou da pai. E ela foi conhecer seu pai, né? Sua mãe. Minha mãe, conheci minha mãe. Gostou da sogra? A mãe, a sobrinha, a irmã. Era só a mãe. Ela amei toda. Ela amei toda. E eu só conheci... Ah, só quero deixar registrado aqui que em breve eu vou perder todos esses aqui, ó. Não vai perder nada. Não vai perder, porque eu não vou perder. Vocês vão... Viver um na casa do outro agora, né? Não. Não, jamais. Não, jamais. Aqui é mesmo na casa. Mas é bom, gente. Não, mas eu quero continuar aqui. Você quer ficar aqui no meio da fofoca? Sim. Não tem fofoca. Vou trabalhar. É bom que depois que nós saímos, os casais, vai poder dormir juntos. Maranessa, o que eu tava explicando pra você no carro? Hã? Lembra? Não. Não lembra. Ó, em questão de dormir juntos, eu não gosto de dormir com a gente não, porque ela ronca muito. É verdade. Ai, que mentirão. Não, eu ronco. Mas ele gosta. Ronca, né? Gosta. Ah, tá. Ela ronca muito, mas tipo, muito, muito mesmo. Às vezes, dá pra estar lá daqui de baixo, lá lá de cima. Nossa, que exagero. É muito cansaço. Você não me ajuda? Nossa, que louca. É muito cansaço, meu. Me ajuda, meu. O que você falou no carro? Eu falei assim, que se eu fosse namorar com ele, eu e ele tínhamos que estar com a cabeça preparada pra isso, porque... Ele tá com a cabeça preparada, você viu o palco dele. O Larson no estúdio. Eu não sabia que ele tava ficando sério. Conta, 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 conta. Já saiu um vídeo sobre isso. Você sabe assim. Você dormiu na minha casa? Não porque eu dormi na casa dela. De concha? Não. Junto com a mãe. Ó, eu? Não. Larson, eu e minha mãe. Quando você sabe que ela tá mentindo, ela fica desviando o olhar, assim, ela não fala na verdade. Não, mas agora ela tá falando a verdade. Ela tá falando a verdade. Ela dormiu no meio. Agora ela tá falando a verdade, ó. Então antes ela não fala. Não, não, eu tô falando a dizer. Eu tô falando a dizer, calma. Ela fica brava comigo, ó. Ela fica brava comigo do nada. Me fala com a menina que eu falo. Que interesseira. Ah, e sai fora. Interesseira que é boladora lá. E é, é, é. Vamos lá, pega aqui. Não é só. Tá bom. Então ficou combinado assim. Vocês pegam a aliança. E aí? Ah, guardaram. Eles vão estar dormindo. Bom, vocês tem que comprar a aliança lá. Então você é obrigado a atrasar um monte de novinha nova. Não, pode. Tá certo. E novinha vai ter a aliança. E colocar o govinha em dois minutos de ideia. Já que ele não tem aliança. Vou colocar o laço de dois minutos de ideia. Eu também. Vou colocar você também. Eu também, claro. Então tá bom. Já que vocês preferiram assim. Pode ser, pode ser, pode ser. Era só botar uma aliança no dedo. Aí eles querem fazer graça um pro outro. Olha lá. Olha lá, opressão, olha. Olha opressão, olha. Ah, é? Fala, Matheus. É, Matheus. Vou cobrar o pé. Viu? Olha a opressão. É assim que começa a opressão. Por que você tá me empurrando? Vamos conversar assim? Vai. Tá bom. Vou ter que agir. Botei dois minutos de ideia. Vou ter que agir. Botei dois minutos de ideia. Não. Não, tá blando? Gabriel, não. Não, mas eu tava falando você não que agir. Tipo, porque eu não apareço mais muito no canal, né? E pra mim fazer um personagem com alguém. Por que você só quer ficar deitada? Tá bom, me desculpa. Faz pouco o vídeo. Não. Já manda embora. Já manda embora. Já manda embora. Eu vou aprender. É bom que eu vou aprender. Não, mas eu vou aprender aqui dentro, tá? Sai fora, não sei não. É? Vai, né? Se viu? Não. Quando o pai for embora, só vai chegar a mensagem. Fulano, vai pra casa. Tchau. Tchau. Que eu fico com dó. Eu não estando aqui. Tchau, tchau. Eu fico com dó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.